Bom dia gente, espero que estejam todos bem, vou gravar aqui mais um trechinho de uma música aqui e oferecer do fundo do meu coração para todos que estão compartilhando meus vídeos, que se inscreveram no meu canal, quem não se inscreveu ainda se inscreve, que eu agradeço muito. No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro e procuro te esquecer Do meu lado está vazio você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais